Porra, em outubro. Em outubro. Vem aí, hein. Calma aí, porra. Porra, nem era pra mostrar isso, não. Em outubro, vem aí, hein. Vem aí! Olha aí, ó. Ó. Ó, bem a gordinha. Ó, vou aparecer já já, vou aparecer já já. Porra, 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 querido, dá uma salva. Olha aí, olha aí, ó. Falei que ia aparecer? Tô na Globo, pai. Aí. Falei? Falei que ia aparecer na Globo? Pega! Ai! Ó a minha fala, ó a minha fala, a minha fala. Eita! Sacanagem, mano, sacanagem, sou eu não. Vou aparecer agora, ó. Não, agora não. Ó, 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 ó. Ó. Agora, 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 ó, 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 ó. Falta de um lugar mais intimista, sabia? Não, sou eu não, sou eu não. Eu acho que eu vi, meu amor, sou eu. Mentira daqui, me muda, me muda. Aí, ó. Aí, ó, aí. Eu aqui, ó, peladão. Ah. Ah não, gente, exagerei, exagerei. Ó! Quê? He he hei! Ó, ele aí, ó. Ó. Ó, ó o homem aí, ó. Ih, olha lá. Tirou? Já tirou? Ó, olha aí, ó. Tecladinho, ó. E vocês nada, e vocês nada, 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 nada. E vocês nada, e vocês nada, 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 nada. Nada, nada, nada. E vocês nada, 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 nada. Nada, nada, nada. É o bagulho. Cara, com a pica de fora. Vem aí, vem aí. Em outubro, em outubro, vem aí. Vem aí. Vem aí, vem aí. Obrigado.